Aê galera, saiu lá de São Bernardo, chegou... Morro do Bonilha! Morro da onde? Bonilha, Pico do Bonilha! Pico do Bonilha, aí já tá na área aqui, pô! Chegou aqui, cruzou... Cruzou a cidade inteira aí! E aí, tudo certo? Fala aí teu nome! É o Wanderson? Ah, é o Wanderson, lá de São Bernardo, é isso aí! É isso aí, Wanderson! Toca aí, moleque! Show de bola! Saiu cortando os espaços aéreos todos aí! Não cortou nenhum, pô, nenhum! É, por ali dá pra ir de boa? Não corta o TMA? De boa, fomos tranquilos! Então é isso aí! Show! Parabéns aí, ônibus!